E em Santarém, um seminário debate sobre a expansão do ensino superior público na região e a importância da criação do curso de Medicina na Universidade Federal do Oeste do Pará. A audiência pública foi proposta pelo deputado federal Ayrton Faleiro do PT, que preside a Comissão Amazônia, Povos Originários e Tradicionais na Câmara Federal. Um dos principais assuntos debatidos hoje aqui foi a implantação do curso de Medicina na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, em Santarém. Participou de forma virtual o doutor Francisco Neves, que é coordenador da expansão e gestão da educação em saúde do MEC. A reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Aldeniza Xavier, apresentou um panorama da atual situação da criação do curso de Medicina na UFOPA, em Santarém. Nós estamos com o processo tramitando junto ao MEC. Após a análise do Ministério da Educação, devemos receber uma visita de uma comissão ainda este ano. O processo será encaminhado para o Ministério da Saúde, que também faz análise de viabilidade de implantação, que leva em consideração o número de leitos e a capacidade dos nossos hospitais instalados absorverem o estudante dentro desses hospitais para os seus estágios. A audiência pública é uma oportunidade da comunidade alinhar as prioridades entre o governo e o que a demanda da população necessita.